Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. A verdade é que no trabalho passamos por situações que elevam a temperatura emocional em todos nós. Estressam, provocam ansiedade e isso pode afetar a nossa saúde mental. É o momento em que definitivamente precisamos ter o maior entendimento dos transtornos da mente, ter autoconhecimento sem julgamento e saber quando é hora de procurar auxílio e como passa a ser fundamental esse tipo de auxílio. Bom, para conversar sobre esse assunto tão importante que é permanente e recorrente em tantos diálogos e tão importante reforçar essa conversa, a gente recebe hoje a Denise Palludetto, diretora de Pessoas e Cultura da ONI. Denise, seja muito bem-vinda ao InsiderCast! Olá, Abba! Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom! Nós também, Denise! E eu já queria começar com uma das nossas perguntas clássicas aqui. Queria entender melhor como e onde e por que começou a tua paixão por pessoas e principalmente as pessoas do mundo corporativo. Denise? Muito legal! Só disso dá para eu falar aqui o episódio inteiro, viu? Olha só, eu desde criança sempre gostei muito de observar gente. Eu me lembro muito pequena, eu gostava de ouvir, eu gostava de observar. Sabe quando você está no metrô e fica olhando as pessoas e pensando o que será que elas estão pensando? Como será que é a vida delas? O que será que passa na cabeça e na vida delas? Então eu sempre tive, naturalmente, o interesse por gente. E aí eu me guiei na carreira, na faculdade para fazer psicologia, escolhi a psicologia. Acho que foi uma escolha super legal, que eu amo, sou muito orgulhosa de ser psicóloga. Só que na psicologia eu escolhi a carreira clínica, totalmente. Então eu fiz todas as minhas formações para psicologia clínica, fiz pós depois nisso e segui a vida clínica. Eu atendo em consultório até hoje. No entanto, logo que eu me formei, enquanto o meu consultório estava começando, eu tive o convite para trabalhar no mundo corporativo, num projeto que era de... É para durar quatro meses, durou quatro anos essa minha primeira experiência. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo desafio de gente no mundo corporativo. Então essa foi a minha primeira história. E aí eu fui crescendo no mundo corporativo, acabei passando por diversas empresas, por diversos segmentos. Então passei por indústria, passei por aviação, passei por serviços, passei por consultoria. E aí fazendo carreira mesmo tradicional em RH, passei por todos os subsistemas e fui crescendo, enquanto eu levava o consultório ali em paralelo. E aí a questão de paixão de gente, eu acho que isso me diferenciou bastante, foi o seguinte, conforme eu fui crescendo no mundo corporativo e a gente vai sendo muito conselheira das lideranças, como a RH, eu fui percebendo o quanto tinha espaço para trabalhar com a liderança no mundo corporativo. Então no momento lá atrás que a gente falava pouco mesmo de cuidado, de emoção no trabalho, de cuidar da liderança, eu tinha já esse papel natural de me aproximar dos líderes, como é que você está, como é que estão as coisas, como é que você, ser humano, está nessa pressão aqui da empresa, do trabalho e tal. E aí eu fui vendo que tinha um mundo enorme para a gente ajudar, que era o quanto essa liderança era solitária. É solitária ainda, até hoje. É solitária e é pressionada e tem que entregar um monte de coisa e é super exigida no seu papel e tem que ser um bom gestor e tem que fazer bem a liderança de time. E aí eu acabei sendo cada vez mais chamada. Então quando a gente tinha um cliente difícil, um executivo difícil na empresa, a Denise atendia, eu ia lá, conversava, eu tinha muita facilidade de fazer vínculo por essa razão de conseguir juntar no mundo corporativo uma leitura e uma visão de psicóloga clínica, de psicologia. Óbvio que eu não fazia terapia no mundo corporativo, mas eu conseguia ajudar eles a ter uma leitura de ambiente, de gente, de pessoas muito diferenciadas. Isso acabou, né, então eu cresci no mundo corporativo bacana com isso, mas acabou me especializando daí na clínica, no consultório, exatamente nisso, no atendimento de executivos, no desenvolvimento de liderança. Então hoje eu acredito muito nisso, assim, atendo no meu lado de atendimento individual. Eu percebo o quanto faz diferença a gestão das emoções, né, de um líder para que ele consiga fazer a gestão de emoções do time, a gente fala mais disso aqui. Isso acabou virando um gás para mim, minha paixão mesmo. Então eu consigo hoje ver, assim, o meu trabalho e minha paixão, né, com dois impactos. Um coletivo, que é mundo corporativo, as ações que a gente faz, as ações relacionadas a clima, engajamento, a bem-estar das pessoas, a saúde mental, impactando uma população grande numa empresa e, ao mesmo tempo, esse impacto aí mais individual, mais profundo, quando eu trabalho o propósito, o desenvolvimento de liderança, a carreira desses executivos ou desses gestores recém-promovidos, às vezes, ou até gestores mais experientes, que têm os mesmos desafios, os mesmos medos, anseios, dores, expectativas que todos os colaboradores da empresa. Então, a minha paixão começou ali desde pequenininha e hoje eu amo o que eu faço, assim, adoro, sou super realizada com esse trabalho. Poxa, Denise, que legal! E você me fez lembrar duas coisas aqui muito interessantes. A primeira, que o nosso lema aqui de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, veio de um lugar que eu tenho em comum contigo, que é a Meitoria, né? Nós por Elas, do IVG, do Instituto Marcelo Goldoni, e que foi vendo a Gabriela Pontim, que é uma executiva de alto nível, né? Falando que ela cozinha para o marido e que tem dores e tem anseios. Foi aí que me caiu a ficha de caramba ser uma mulher nesse grau de importância, vamos dizer assim, no mundo corporativo. Sente tudo isso e eu que estou aqui redescobrindo o meu caminho também sinto. Nós somos seres humanos igualmente, né? E você falou sobre liderança solitária. A gente teve aqui um episódio com o Ricardo Neves, que é CEO da antiga Everest, agora a NTT Data, que falou exatamente isso, o quanto a liderança é solitária, né? E quanto é difícil você levar isso em consideração, enfim, né? Quanto pesa para uma pessoa só ter esse cargo, né? E é difícil. Mas a gente vai falar sobre todos esses assuntos e sobre saúde mental, mas diferente deste tema, nós não estamos sozinhas aqui, nós temos eles, os nossos meninos aqui do Insidercast, primeiramente ele, o pai da pauta, o nosso garoto de ouro, de ós, sim, de osasco, que vem o quê? Nas asas dos pombos, com hot dog na mão, não sei, talvez um sushi dog, também não sei, mas temos ele, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao Insidercast. E seu microfone está fechado? Liga aí para a gente que ouviu. Microfone mutado, eu passei mutado o dia inteiro hoje por falar nisso. Pois é, você estava com a boca travada, está bem agora? Está tudo bem? Olha, eu não recomendo ninguém aí para o dentista, porque sempre é um tormento. Eu, assim, aquele barulhinho do... Daquele aparelhinhozinho. E eu já dá um calafrio e eu estou até agora com aquele aparelhinho no meu ouvido, assim, sabe? Mas uma coisa que não quer calar, o seu almoço foi sopa, foi sorvete ou foi dog? Por causa do dente. Tem que ser dog, né? A gente está aqui em Oz, aqui, o Vale do Silício Global, tem que ser um dogão, né? Dogão de Oz. Mas existe sopa de dog? Senão a gente pode ir providenciar a sopa de dog. Olha, eu acho que deve ter, viu? Acho que deve ter inventado aqui já, eu não descobri ainda. Bom, mas a gente não está sozinho aqui, né, Bá? Não, temos quem? A gente tem aqui o Homem das Luzes. Sim, se você é o pai da pauta, ele é o pai das luzes, eu sou a mãe da produção, do áudio aqui, mas vamos chamar ele, né? O rei de Santos, a adjacências. Cleiton Lúcio. Ele mesmo. Oi, Cleiton. Homem que tem uma boa saúde mental, né? A gente sabe disso. Cleiton, cara centrado. Eu já sou a pessoa desesperada, né? Eu sou a pessoa o quê? Com a síndrome da Cristora, né? Do outro episódio, né? Tem que ter uma pessoa equilibrada. Todo mundo tem seus altos e baixos, né? Tem dias que eu estou mais cansada, eu estou mais irritada, aí tem dias que é o Fábio, tem dias que é a Bárbara, mas a gente se mantém assim, né? Ali no equilíbrio, né? Um puxa o outro quando um está desmotivado. Isso que é legal trabalhar em equipe, né, gente? Quem vê cara não vê corre, Ninguém vê a gente aqui brincando, lindo maravilhoso. Ninguém vê os arrancados que a gente tem no bastidor, mas faz parte. Claro que faz. Se não fosse, a gente não crescia. Eu gostei bastante da história da Denise, viu? Vamos chamar ela de volta aqui. Espera aí. Pronto. Deixa eu mudar a câmera aqui para colocar ela no centro. Isso. Mas, gente, vem cá. Antes de começar, que história é essa de sopa de hot dog? Meu, 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 gente. Ah, tem sempre inovar, né? Aqui tem sushi e dog. A sopa eu não duvido nada, gente. Não, não, para com isso. Deixa cada um na sua casinha. O hot dog é no hot dog, a sopa é na sopa, o sushi no sushi. Não, 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 não. Por favor, vai. A gastronomia brasileira é muito criativa. Muito demais. A gente tem sushi de goiabada, é impressionante. Olha, isso aí me fez lembrar o episódio do iFood que a gente falou de comidas estranhas, do sushi com Nutella. Não, 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 deixa eu falar. Vamos voltar aqui para a nossa pauta de hoje, né? Vamos falar de saúde mental, Cadence. Não, é horrível, é horrível. Cada um no seu quadrado, por favor. Denise, durante a sua fala me veio alguns questionamentos. Para começar, eu queria saber o seguinte, né? Eu tenho duas perguntas para você. Qual é o impacto das emoções no trabalho? Eu acredito que deva ser enorme. E por que as pessoas tiveram tanto a sua saúde mental prejudicada durante a pandemia, né? Porque tem um dado aqui da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte, né? Os transtornos mentais comuns acometem 30% dos trabalhadores ocupados. E foram... Não, na verdade... E foram causa de 30% da incapacidade em 2020, né? Além disso, esses transtornos mentais são a terceira causa dos benefícios previdenciários no auxílio-doença no Brasil. Então, a gente vê que esses transtornos são realmente devastadores para as empresas. Então, eu queria saber se realmente as emoções elas impactam no trabalho e por que a saúde mental foi tão prejudicada durante a pandemia. Muito bom, assim, Cleiton. Assim, sem dúvidas, as coisas estão ligadas, né? Você sabe que eu... Até antes de começar a responder, assim, me vem na cabeça, quando eu comecei no mundo corporativo também, a gente falava assim, não, não, os problemas ficam para fora do trabalho, né? Não trazem problema para o trabalho, não é uma coisa, uma coisa da pessoa, vida da pessoa, vida da profissional, vida da profissional. Assim, isso é inconcebível, assim. A gente tem... Parece que estou falando de 200 anos atrás, né? Não é tudo isso. Então, assim, primeira coisa, está tudo muito ligado, né? As pessoas, elas vêm trabalhar, elas são únicas, elas são a mesma pessoa, né? E aí, quando você fala de uma pessoa que está com você no trabalho, né? E eu falo muito isso na minha empresa, é como se você tivesse... Cada um carrega a sua mochilinha, né? Só que você está olhando de frente, você não está vendo a mochilinha nas costas dela. E aí, nessa mochilinha, assim, tem tudo, né? Cada um tem a sua. Então, você traz junto no seu ambiente de trabalho a sua história, sua infância, seus medos, suas dores, seus problemas atuais, seus problemas com o filho, com o marido, com a esposa, com o antigo trabalhador, seus traumas, suas expectativas, seus sonhos. Então, assim, tudo isso está junto no pacote, né? Sentimento e pensamento estão absolutamente ligados, absolutamente, né? Então, a qualidade do meu pensamento direciona o meu sentimento, né? E vice-versa, os meus sentimentos direcionam meus pensamentos. E ambos estão ligados à ação. Estou tentando resumir para dizer, puxa, a qualidade do que eu penso influencia no que eu sinto e influencia na minha ação. E quando você pensa no trabalho, né? O mundo corporativo, o dia a dia, a rotina é a ação, né? Então, é óbvio que se eu estou bem, né? Na minha gestão, nos meus colegas ou até na minha vida pessoal, eu tenho uma ação melhor, eu tenho uma fluidez maior, eu uso menos energia. Se eu estou, por outro lado, com várias coisas nebulosas, com problemas relacionados a isso, seja pessoal, seja profissional, seja em segurança do trabalho, a gente fala tanto do ambiente psicologicamente saudável. Hoje, isso impacta completamente. Então, as coisas estão absolutamente ligadas. Sempre tiveram. A gente que não olhava para isso e agora o mundo foi chamado a olhar para isso. Aí, quando a gente fala, né? O dado que você trouxe, poxa, por que na pandemia isso apareceu mais, né? Eu acho que o problema existia. Ele tomou uma proporção maior, sem dúvida, porque a gente está falando de um cenário completamente adverso aí para todo mundo. E algumas teorias, alguns estudos, eles falam assim, né? As pessoas no ambiente de trabalho, elas tendem a ter perda de equilíbrio emocional quando elas estão em alguma das seguintes situações, né? Quando elas têm algo a temer, a defender ou a provar, né? Então, existe uma linha de gestão que a gente fala isso, né? Então, as pessoas, no dia a dia, quando elas têm algo a temer, a defender ou a provar, elas tendem a sair do seu equilíbrio natural, né? E aí, vamos imaginar isso numa situação de pandemia, né? Tudo que aconteceu naqueles primeiros meses eram situações que as pessoas tinham o que temer, o que defender e o que provar, né? Todos nós, o tempo todo, então, desde o presidente da empresa, os executivos, o modo como eles se comunicavam, como eles passavam as informações e todas as pessoas da base, tudo o que todo mundo estava passando, né? Então, o medo da morte, o medo de afetar a minha família, o medo de a empresa vai parar ou não vai, vai quebrar ou não vai, vou ficar desempregado, como é que eu defendo o meu futuro? E, assim, no nosso país, a gente teve um cenário de defesa de ideais, de lado, de escolha, de abre, de fecha, que trouxe mais ainda uma tensão maior aqui para todo mundo, então, isso, sem dúvida, agravou, agrava, né? Todo o estado emocional. E eu acho assim, a gente tem no Brasil, né? Também uma situação da carga de trabalho, né? Então, eu acho que as empresas foram, de maneira geral, assim, bastante humanas e flexíveis de entender. Cara, entrei na sua casa, a sua casa entrou no meu trabalho, como é que a gente administra isso, né? A maior parte, pelo menos, se posicionou de maneira afirmativa para buscar flexibilidade de trabalho, mas, no Brasil, a gente ainda tem uma carga excessiva, né? Isso apareceu, né? No dia a dia, tanto do trabalho como o acúmulo de outras funções, né? Especialmente para as mulheres, por exemplo, da situação de doméstica, de trabalho, de filhos, de acumular, e não só das mulheres, muitos homens hoje são absurdamente ativos na família, ajudam com isso. Então, tudo isso, eu acho que foi enchendo o copo, né? Como a gente fala, já tinha uma situação, foi enchendo o copo, a insegurança do cenário trouxe isso muito mais forte. Agora, assim, até quando eu olho para frente, né? A gente está começando a ter uma, vislumbrar um cenário melhor, né? Relacionar à pandemia, as empresas estão voltando e tal, mas esse cuidado não pode mais parar, né? Assim, o mundo como está e como se tornou, e a importância disso para as pessoas, assim, esse é o tipo de coisa que, com ou sem pandemia, a gente não consegue mais voltar, assim como as relações de trabalho, o trabalho híbrido, parte remota, o home office e tal. Essa é uma coisa que a gente não consegue mais mudar, eu não tenho a menor dúvida, né? O mundo, assim, é muito rápido, é exponencial, as coisas acontecem em outra rotação, isso tudo gera e nos obriga a ter agora um foco, uma atenção importante com a saúde mental das pessoas, né? Não só a física. E a gente falando em saúde mental, a gente viu o quanto é importante, né? A gente continuar pensando, colocando esse tema em pauta, mas a gente vai trazer agora um pouquinho o tema central aqui do nosso papo, que é a saúde mental sem preconceito. Eu vou confessar, eu já fui preconceituoso com a saúde mental minha e dos outros. E eu só fui ter noção de o quanto a saúde mental era importante quando eu fui atingido pela minha saúde mental. No trabalho, estressado, com depressão, foi difícil aceitar que eu estava enfermo da minha mente, que eu não estava enfermo com uma... Eu achava que eu estava com um problema de coração, por exemplo. Então, acho que o grande recado que fica aqui nesse episódio, se você sente alguma coisa, não duvide da sua mente, procure ajuda, converse com pessoas especializadas. Eu demorei para fazer isso, a minha situação agravou demais e, confesso, fui preconceituoso com relação à saúde mental minha e de outras pessoas, mas não sou mais. Entendi que é uma coisa muito séria que tem que ser colocada em pauta. Inclusive, a gente tem um mês específico, foi o mês passado, o mês de setembro, a gente está gravando esse episódio em outubro, provavelmente está no ar em novembro, mas é bom lembrar que a gente tem um mês especial para falar da saúde mental. E, Denise, chegando aqui de Delongas, eu vou te fazer uma pergunta. É difícil ter esse autoconhecimento, esse sem preconceito que eu falei para você e saber a hora de procurar ajuda? Você vê muito isso entre as pessoas que você acompanha no teu consultório ou, provavelmente, no mundo corporativo também? É, assim, Fabio, eu acho que a gente evoluiu muito, tem evoluído, de novo, porque o tema veio pro Lofote aqui, mas a gente tem muita oportunidade. Ainda é muito difícil as pessoas perceberem os seus limites, olharem para si e buscarem autoconhecimento. E aí, vamos voltar um pouco, você começou muito bem com o seu posicionamento, assim, historicamente, a gente nunca estimulou as pessoas, as crianças, a gente não estimula elas a controlarem as emoções, começa por aí. A gente tem que, desde criança, ensinar as pessoas a nomearem as suas emoções. Desde criança, os filhos têm que conseguir falar, eu estou irritada, isso me deixa nervoso, né? Quando a gente vê a posição de uma reação de birra, por exemplo, é uma emoção que está por trás, né? E as crianças, e assim, eu estou falando de emoções desde essas de raiva, frustração, descontrole, até nomear outros sentimentos. Estou com fome, estou com sono, por isso que eu estou chorando, enfim. Então, se a gente volta um pouco, historicamente, a gente nunca foi estimulado e não aprendeu a denominar e a conhecer as nossas emoções. Mais que isso, a gente deu recados, além de não ensinar, nos últimos anos, historicamente, que quem faz terapia, por exemplo, é maluco, não é para se autoconhecer, é terapia para autoconhecimento. A gente nunca deu essa mensagem, puxa, terapia é para o cara que é meio problemático, né? Eu hoje falo que a falsa terapia para executivos ainda tem muito, muito preconceito quanto a isso. Terapia para executivos, tenho certeza que você vai chamar disso, né? Mas é isso, é um processo de autoconhecimento para trabalhar desenvolvimento de liderança. Mas, enfim, e falando do mundo corporativo, também, historicamente, o mundo corporativo ele é dominado pelo que a gente fala da energia masculina, de atributos masculinos. Então, sempre foi, que é o quê? Puxa, razão, assertividade, dureza, rigidez, foco. Tanto que muitas das executivas que estão há mais tempo no mundo corporativo, elas se desenvolveram que elas conseguiram desenvolver essas habilidades masculinas para se posicionar e hoje a gente está vendo a inversão disso, né? Ao contrário, os homens estão sendo puxados para desenvolver a questão dos atributos femininos aí de liderança. Outro papo esse, né? Mas voltando, quando o mundo corporativo, a educação das crianças, tudo, diz, não fala de sentimento, não traga isso para cá, não olhe para isso, isso não é importante, a gente foi criando um problema muito maior, né? A gente foi criando um assunto que não era fácil de ser gerido, nunca foi. Então, a gente começou a quebrar essas barreiras, né? Por isso que as pessoas não se conhecem, agora a gente está quebrando isso. E aí, quebrar essas barreiras significa o quê, né? Você conheceu os seus limites, claro, então, você deu alguns indícios, puxa, eu tenho que estar alerta, né? Quando você não olha para emoção, ela reflete no corpo, né? Então, você tem que estar alerta a todos os sintomas que você começa a ter no corpo, na motivação, na sua relação, ah, não, é só uma fase, puxa, nem tudo é só uma fase, tem que observar, tem que ir atrás, tem que procurar ajuda, especialista. Agora, muito disso, para mim, né? Começa com a questão do autoconhecimento que a gente falou aqui, né? Quando o autoconhecimento está ligado à saúde, à gestão das emoções, como é que eu busco auxílio? Assim, nós somos um ser único, né? O autoconhecimento nos ajuda a saber quais são os gatilhos que nos levam para a nossa potência e para a nossa limitação. Eu acho que é isso, né? Então, autoconhecimento nada mais é do que você dar nome para a sua história, né? Para a sua história, para os seus sentimentos, para as suas vivências, para tudo isso. E aí, quanto mais eu me conheço, né? Quanto mais eu faço esse mergulho, mais eu conheço as minhas vulnerabilidades, as minhas fortalezas, mais eu integro persona e sombra, né? Que a gente fala. Então, quem te adoece é a sua sombra, né? Quando você nega ela, na verdade, quando você não integra ela, né? as nossas dores, o nosso lado que não está o tempo todo aparecendo, as vontades ali, enfim. Então, o autoconhecimento, para mim, assim, ele tem muito a ver com olha para dentro, procura ajuda, reflexão, mas o autoconhecimento também está ligado a olha para fora, pede ajuda, pede feedback, conversa com isso, né? Na família, no trabalho, e quando passa do limite, né? De pessoas mais neutras de falar, você vai buscar ajuda com quem pode ajudar, né? Com um psicólogo, por exemplo, enfim, com outro tipo de terapeuta. Eu costumo dizer assim, hoje, né? No mundo corporativo, principalmente, cara, se você quer se desenvolver, crescer e se manter em equilíbrio, para de fazer pós, vai fazer terapia primeiro, né? Assim, claro que o mundo acadêmico, a formação acadêmica é super importante, mas eu brinco, eu falo, gente, não procura fazer outra pós, né? Primeiro, deixa para depois que você fizer pelo menos seis meses de terapia, sabe? Falou tudo, Denise. Exato, assim, isso é importante para você, para o seu autoconhecimento e para o desenvolvimento de carreira, inclusive, né? E aí, eu sou bastante chata com essas coisas, porque eu acho que, assim, eu falo terapia, porque eu acho que terapia ainda é o processo mais profundo, né? Que a gente consegue fazer e mais verdadeiro, né? E tem que ter coragem para fazer esse mergulho e tirar máscara, né? Não adianta fazer processo superficial também, é olhar para dentro e fazer esses confrontos, não para puxar dor, mas para puxar potência, né? No que a gente é bom, no que a gente pode ser melhor e tirar poeira debaixo do tapete, né? Mais ou menos por aí. Poxa, Denise, antes da próxima pergunta, né? Eu queria fazer um comentário aqui. O Fábio falou lá que ele tinha preconceitos, né? Com os problemas que ele passou e tal, e ele identificava até como um problema físico, né? Para tentar, talvez, não chegar no problema emocional. Eu tenho uma história, acho que a Bárbara, ela acompanhou ali em loco essa história comigo, que foi o contrário, né? Eu tinha um problema físico e eu queria porque eu queria que fosse emocional. Eu vou explicar o porquê, né? Em 2019, eu não estava me cuidando, eu não cuidava da minha saúde, quase nada, dormia mal, comia mal, abusava muito do meu corpo fazendo atividade física, estressava o meu corpo, e o meu pai estava no hospital, né? Eu perdi o meu pai em 2019, mas meses antes eu já estava ali numa situação um pouco chata, né? Com o meu pai ali, minha mãe indo todo dia para o hospital e tal, e eu não me cuidava. E aí teve um dia que eu tive um pico de pressão, cheguei a 24 por 12, fui para o hospital e tal, erro meu, né? E aí fiquei lá um dia na UTI do hospital, fui cuidado, e me mandaram embora. Falaram, ó, se não tem nada, pode ir embora e tal. E aí eu fui visitar meu pai, né? No hospital. E aí quando eu cheguei no quarto, no andar do quarto, eu comecei a ter os sintomas de novo, eu pensei que ia morrer. E eu cheguei assim lá na enfermeira e falei, olha moça, acabei de sair do hospital, eu tive um surto de pressão alta há um dia atrás, e eu estou tendo os sintomas de novo, você pode me ajudar? E aí, tipo, a Bárbara não estava comigo nessa hora, porque eu fui sozinho. E aí a enfermeira falou assim, olha, eu não posso te ajudar, porque esse hospital aqui é para... para X e PTO. Eu falei, moça, eu estou no hospital público, então se eu cair morto aqui no chão, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer nada? Aí ela, olha, eu não posso te ajudar. E o médico lá dentro da sala ouviu isso, e aí ele olhou para a cara assim da enfermeira, tipo, como assim você está falando isso para a pessoa, se ela está passando mal? E aí ele foi, deu um esporro na enfermeira e falou assim, olha, espera um pouco aí que eu vou te ajudar. E aí ele falou, olha, senta aqui e tal, e ele me levou lá para baixo e tal. E aí ele fez de novo, vai com o cardiograma em mim e tal, fez um monte de coisa, e aí ele falou, olha cara, seu problema não é físico. E eu sabia que era físico. Não, e ele começou, não, seu problema é emocional e tal, e começou a fazer ali uma anamnese comigo. O que está acontecendo na sua vida? Como é que está a sua vida profissional e tal? E aí é muito engraçado que tipo assim, eu não queria que fosse físico o problema, porque se fosse físico o problema, eu sei que teria muito mais dificuldade para mim resolver. Porque imagina, se eu tivesse um problema no coração, cara, eu ia ter que tomar remédio a vida toda, ia ter que fazer cirurgia e tudo mais. E por que isso, né? Porque se eu fosse emocional, e eu lembro dessa época muito bem, não me gabando, tá? Mas assim, eu sempre tive muito esse lado de se autoconhecer, se autodesenvolver. E eu sabia que se fosse emocional, eu podia cuidar por mim mesmo. Graças a Deus, não foi um problema físico, quer dizer, foi um problema físico, mas foi um problema muito leve, eu fiz os exames e, graças a Deus, não deu nada, meu coração é perfeito hoje. Mas é muito engraçado isso, porque realmente, eu tive um preconceito, só que é o contrário do Fábio, né? E, gente, é muito importante você ter essa busca por se autoconhecer, porque muitas vezes, durante o trabalho, e eu não sou no mundo cooperativo, eu acabei entrando no mundo cooperativo esse ano, por causa do Insider Cash, mas eu vejo muitas pessoas assim, mascarando os seus sentimentos, suas emoções, e vai chegar uma hora que não vai dar pra você mascarar. E aí, o que você vai fazer? Você vai explodir, você vai ter um surto, e quando isso acontece, pra você voltar às casinhas e se recuperar emocionalmente, é muito difícil. Então, não tenha vergonha, se você hoje está passando por uma depressão, se você está passando por um problema emocional, procure ajuda, porque, realmente, hoje, eu até vi um vídeo, assim, muito interessante, acho que foi no TikTok, olha que coisa incrível, no TikTok, eu vi uma coisa que vale muito aqui, que era uma moça falando assim, olha, quando você tem problema no coração, você vai no cardiologista, quando você tem problema no joelho, você vai no ortopedista, e quando você tem problema no cérebro, o que você faz? Você espera se resolver sozinho? Não, procure ajuda. E eu queria passar essa mensagem aqui, então, se você tem depressão, se você está passando por momentos difíceis na sua vida, que são momentos potuais, entendeu? Por exemplo, a perda do meu pai foi um momento pontual, e todo mundo vai passar por isso um dia, então, nesses momentos, se você não conseguir lidar sozinho, procure ajuda, porque vai ser muito mais fácil, muito mais brando passar por isso, tá, gente? Só isso que eu queria deixar aqui. É, na verdade, no caso do Clayton, foi um pico de estresse emocional, que gerou tudo, toda essa carga, né, então, ele teve crises de ansiedade, crises de pânico, muito fortes, sim, e ele não aceitava, a gente falava, Clayton, é, você está pirando, no sentido de, você precisa de ajuda, não, eu estou com problema no coração, é outra coisa, não é emocional, ele também fugia. Eu fugia, mas eu conseguia aos pouquinhos ali, tipo, tá, peraí, eu estou com esse problema, então, peraí, o que que está me causando? Eu comecei a fazer as perguntas por mim mesmo e tal, e, e cara, para mim, assim, foi um autoconhecimento muito grande. Claro, eu tinha algumas ferramentas, mas, se fosse hoje, provavelmente eu procuraria ajuda sim, no caminho muito mais fácil. você está falando, Clayton, eu acho de duas coisas muito legais aqui, para dar de mensagem, né, primeiro, essa questão da vergonha ainda que existe, né, as pessoas não veem, elas percebem que não está normal, que tem... E nós, homens, somos campeões. Tem vergonha de falar, meu, pode ser emocional, posso estar com pânico, não posso, acho que essa é a primeira coisa, a segunda é, é quanto mais você se autoconhece, mais você percebe os gatilhos, né, essa questão de pânico, por exemplo, que é muito mais comum que a gente imagina, depois que você consegue controlar, né, as crises, você consegue perceber quando é que os gatilhos vêm, conseguir, né, proativamente antes, tentar fazer alguns controles de respiração emocionais, obviamente quando você não está em crise, né, depois que você entrou em crise, é outra questão. Então, tem tudo a ver, você vê com autoconhecimento também, né, de eu saber o que está me levando a isso. Total. E, Denise, agora sobre autoconhecimento, vai ser a minha pergunta coringa. A gente tem mudado um pouco, porque a gente geralmente pede para o convidado escolher um número, né, de um a dez, mas aqui no nosso papo, eu já fui sentindo algumas coisas, foi me vindo a pergunta, então agora é hora de saber de você, você falou tanto de sentimentos, de autoconhecimento, queria entender o que que te traz alegria, Denise, você que sempre gostou de analisar as outras pessoas, eu achei muito interessante você contando quando criança analisava, né, as pessoas no metrô, eu também gosto muito de ficar observando, às vezes eu mais observo do que falo, mesmo para ter uma noção geral, né, mas eu queria saber agora especificamente o que te traz alegria, o que que nessa tua busca pelo autoconhecimento você descobriu, como você se descobriu? Ai, que bacana, assim, muita coisa me traz alegria, viu, eu sou uma pessoa bem feliz, assim, sabe, e eu busco isso, a gente estava até falando disso no bastidor, né, não dá muito tempo de não ser feliz, de verdade, quando eu vejo que a minha energia está minando, eu não estou no lugar certo, eu não estou realizada, daí eu me movo, assim, para sair, mas, assim, algumas coisas me deixam muito felizes, primeiro, gente, assim, eu sou absolutamente festeira, adoro, eu sou aquela que organiza um Natal de 70 pessoas, todo ano com os amigos, estou sempre chamando gente para casa, estou sempre indo para o bar, para o restaurante, assim, isso me traz muita, essa coisa de agregar, de colocar pessoas completamente diferentes na mesma roda de conversa, é uma coisa que eu adoro, me energiza, me estimula na minha vida pessoal, assim, né, eu sou muito isso o tempo todo, assim, tenho, gosto, sabe, de falar, puxa, aquele amigo que são tão diferentes, será que eles vão ter papo, assim, eu junto, acho que a gente cresce com essas coisas, no mundo profissional, assim, me dá muita alegria ver as pessoas, assim, felizes, né, não posso falar diferente, porque, de fato, assim, eu sou muito encontrada na minha carreira de RH, pessoas e cultura, e eu acho que é uma responsabilidade enorme, né, eu falo para o meu time, assim, eu tenho absoluta certeza que a gente tem que deixar as pessoas felizes no trabalho o máximo possível, não só porque elas produzem mais, mas porque pessoas felizes, são mais felizes na sua casa, são mais felizes na relação com os filhos, daí criam filhos melhores, pessoas melhores, aí são mais felizes no casamento, aí são, enfim, isso vai virando uma rede mesmo de coisas boas, de um círculo virtuoso, um ciclo virtuoso, que é muito importante, por outro lado, quando você está infeliz no trabalho, ou não consegue ter espaço, ou está adoecendo, ou não tem fala, ou não está com significado, a gente já passou por isso em algum momento de carreira, tudo fica numa espiral negativa, né, a outra são ter uma paciência com os filhos, com o marido, não acha propósito, não consegue ter atividade física, não tem estímulo para acordar, não tem, e aí vai puxando para o outro lado, então assim, me deixa muito feliz ver as pessoas conseguindo se realizarem no trabalho, que é onde eu vivo, assim, onde eu estou, sabe, eu acho que não é o tempo todo que as pessoas são super felizes, mas a gente tem que fazer o máximo possível, para elas estarem naquele momento de carreira, felizes com o desafio que elas têm. Denise, lá no início do episódio, você falou sobre o papel da liderança, né, e eu queria saber, além do papel da liderança, quais são as ações que as empresas devem tomar para elas, como as empresas, na verdade, se preocupam com seus colaboradores, quais ações, além do papel da liderança, que é fundamental, né, os líderes são fundamentais no cuidado da saúde mental, mas além desse cuidado dos líderes, quais outras atitudes e ações as empresas devem tomar para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores? Legal, não, muito bom, e eu acho que, assim, as empresas até se acordaram, se alertaram muito para isso, mas eu acho que, assim, a primeira coisa da empresa hoje, ela tem que declarar, né, a importância desse assunto, né, cultura, assim, não é quando a gente fala de cultura organizacional, cultura, assim, a gente, os atributos de uma cultura, você define, declara e demonstra, né, a gente fala muito disso, e saúde mental é isso, né, se você não tem afirmativas, né, na empresa, do CEO, do RH, da liderança, dizendo, a saúde mental é importante para a gente, a gente, você pode falar sobre isso, procure ajuda, então, declarar essa importância, demonstrar verdadeiramente, acho que é o primeiro passo, né, que a empresa tem que dar espaço para essas coisas serem ditas, para as pessoas saberem que esse assunto é prioridade, é importante ir lá. Aí, a gente tem uma série de ações, que eu acho que as empresas têm feito, a gente fez na Omni, né, logo no início, por exemplo, dentro da pandemia, que a gente sabia que era um momento, assim, muito difícil, né, surpreendente para todo mundo, a gente nem sabia o que fazer, a gente colocou rapidamente, tem um programa que se chama OmniZen, né, a gente sempre teve ele físico, que era uma sala de massagem, de técnicas alternativas, a gente trouxe o OmniZen para o modelo remoto, né, então, com lives de saúde, com lives de yoga, meditação, atividade física, do que não, então, todo mundo dentro de casa, a gente foi muito com isso, né, live, atividade física remota, a gente, inclusive, convidava, para você ter uma ideia, a família participar dessas lives, né, porque a gente sabia que estava todo mundo junto, e a gente sabia que isso era um suporte importante naquele momento. Eu acho que outra coisa, né, pelo menos pensando aqui como que a gente atuou com isso, a gente teve uma comunicação muito clara, né, na época, e isso eu acho que é fundamental numa empresa também, para dar segurança psicológica para as pessoas. naquele momento era um momento inesperado de crise, né, e a gente tinha que chegar para as pessoas e falar, ó, a gente está se posicionando assim, nossa produção está dessa maneira, a gente não vai demitir, a gente vai segurar, nós estamos juntos, então, naquele momento foi isso. hoje, a gente não está naquele momento tão crítico, né, nenhuma das empresas, mas é muito importante a comunicação fluida da empresa para os colaboradores, né, como você tem o modelo híbrido, ainda remoto, se você não cria canais, né, a gente tem, por exemplo, o presidente fala semanalmente com toda a nossa população, com toda a população, e é para falar da mensagem única, para falar da cultura, para fortalecer, para dizer o que é importante, o que está acontecendo, então, essa comunicação contínua, clara, assertiva, primeiro que abre a segunda via para os colaboradores também falarem com a gente, né, então, eles respondem pesquisa, eles mandam perguntas, eles querem interagir com o presidente, eles mandam para que a outra live seja respondida, então, isso vai gerando segurança psicológica, como eu falei, e vai gerando confiança, né, e aí, o último ponto, eu acho que assim, é da liderança que você falou, o que a gente pode fazer como empresa, além do desenvolvimento da liderança, o papel da liderança é criar confiança, com as pessoas, gente, empresa que tem engajamento, que tem segurança psicológica, nada mais é do que relação de confiança, é você demonstrar que você confia no colaborador, e o colaborador confia na empresa, né, agora, ele não confia no abstrato homem, ele confia no líder que está lá representado, mais próximo dele, ou no líder do líder que ele também tem contato, e aí é que se torna tão importante preparar a liderança, inclusive, né, para como que você consegue criar essas relações, como que essa nova liderança tem que se portar, como que a gente faz engajamento e gestão emocional, gestão aí de saúde das pessoas hoje. Denise, você falou um ponto super bacana, a questão do líder engajar as pessoas, né, se conectar às pessoas, isso é um tema muito importante, e a gente queria aproveitar muito da sua experiência hoje aqui no InsiderCast, para te fazer uma pergunta, para você trazer algumas dicas, para os líderes, que é a maioria da nossa audiência aqui do InsiderCast, como eles podem agir de forma mais estratégica, com o seu time, no quesito emocional, eu sei que esse é um tópico que é pouco discutido, e eu acho que esse episódio vem muito de encontro ao tema, e já que a gente tem um público que é a liderança, quais são os macetes, o que o líder precisa se autoconhecer, precisa se desenvolver, para ser um melhor líder nesse quesito da saúde mental, junto à sua equipe, seus colaboradores? Legal, nossa, eu sou apaixonada por esse tema, como eu falei, além de trabalhar em empresa, acho que é o tema que eu mais atuo hoje, individualmente, em mentoria, em terapia com os executivos, eu acho que assim, primeira coisa, quando você fala, puxa, ele tem que se conhecer, o Jung dizia que você só consegue conduzir o outro, o nível de profundidade que você já chegou, então como é que você fala de engajar as pessoas, de conhecer, de saber fazer plano de desenvolvimento, motivação de carreira, se você não conhece o colaborador, então você precisa conhecer o colaborador sem dúvida, saber, puxa, quais são as fortalezas, quais são os pontos, vulnerabilidades, dores, emoções, expectativas, antes disso, você precisa se conhecer, então até onde você consegue chegar, até onde você consegue ter profundidade de se olhar, de se questionar, normalmente você consegue aí conduzir com o outro, então está super ligado, é assim que se cria a relação, e aí o gestor tem essa função do equilíbrio entre resultado e pessoas, então como é que eu mexo com as pessoas para terem resultado, como é que eu olho para fora para olhar resultado, mas como é que eu olho para dentro para olhar as pessoas, e aí assim, acho que tem algumas dicas bem legais, então por exemplo, o líder, a gente fala de líder influente, primeiro o líder tem que conseguir criar a relação de confiança, hoje parte disso, e relação de confiança entre líder e liderado, é uma relação de confiança como qualquer outra relação de confiança, então você confia no seu amigo, na sua mãe, no seu padrasto, por quê? Porque foi gerada, isso é uma relação que leva um tempo, então você gerou, você teve episódio positivo, negativo, mais positivo, e você vai gerando essa confiança, então, primeiro, quando as empresas tratam os seus colaboradores, demonstrando confiança, como adultos, eu acredito que você pode esperar, e que você tem como retorno, uma atitude de confiança e adulto dos colaboradores, então parte por aí, vou dar um exemplo, quem, as empresas que tinham a gestão de comando e controle, por exemplo, e saíram para o mundo remoto, assim, de repente, se desestruturaram, essa liderança que não confiava no seu colaborador, ficou um tempo perdido ali, não tinha confiança, não confiava, e ficava lá, será que esse cara trabalhando em casa, será que não está? Tinha empresa monitorando pelo Teams, pelo Zoom, se o funcionário estava lá sentadinho. Exatamente, então imagina que isso, assim, funcionaria naquele momento, e não funcionará no futuro, nunca mais, já tem um negócio desse, então, agora, quando você acredita, cara, eu estou com um adulto ali do outro lado, que está trabalhando, que está produzindo, que está fazendo a melhor gestão do tempo, que se ele teve um problema, ele vai parar para resolver, mas assim, também, ele vai estar em contrapartida, resolvendo o problema da empresa, até mais tarde, no outro dia, enfim, você tratou com confiança, e como adulto, você teve esse retorno, as pessoas, as mulheres falaram, a empresa cuidou de mim, na pandemia, ela confiou em mim, ela me deixou aqui, enfim, agora, falando especificamente do líder, assim, o líder que tem, que cria confiança, que é influente com o seu time, assim, para um líder ser influente, ele precisa ser relevante, quer dizer, para eu ser influente com alguém, eu preciso ter importância para aquela pessoa, ele precisa me ouvir, eu preciso agregar nos comentários que eu faço, eu preciso desafiar, então, o líder influente tem que ser relevante, para ele ser relevante, ele tem que interagir, ele não pode ficar lá, não aparecer nunca, não ter uma agenda com o seu time, não interagir, e quando ele interage, ele gera proximidade, então, o que eu estou querendo dizer, a geração, a relação de confiança, começa pela proximidade, e eu só consigo influenciar as pessoas e criar isso quando eu tenho proximidade com elas, então, eu acho que a primeira coisa do líder para engajamento, para conhecimento do time, para gestão emocional, é, você tem que se aproximar das pessoas, você tem que ser relevante para o seu time, e aí, eu acho que tem um desafio importante da liderança hoje, que é assim, o líder, a gente ensinou ele muito a bater meta, bater meta é parte do trabalho, né, então, eu costumo dizer que o líder, ele tem que conseguir alinhar três coisas, ele tem que conseguir alinhar pensamento, sentimento e ação, né, então, alinhar pensamento significa a meta, né, alinhar o racional, o desafio, o desempenho, a ação, o que a gente tem que fazer, né, esse é o pensamento, por que que a gente tem que fazer, depois ele tem que alinhar sentimento, que é a situação emocional do seu time, como é que as coisas estão, o quanto eu estou motivado com isso, como é que eu estou naquele dia, e o quanto eu acredito que significado aquele trabalho tem para mim. E, por fim, ele alinha a ação, né, e a ação é legal, está com frio na barriga, vai com frio na barriga, já sabe fazer isso, vai com mais tranquilidade, esse resultado está bom, precisamos de mais, dá para ter mais, então, é isso, né, o papel do líder hoje, pensando no engajamento, é conseguir trabalhar esses três pontos, né, pensamento, sentimento e ação. E aí, né, para fechar, porque dá para falar disso aí muito, eu acho que quando você fala de sentimento, né, e aí entra a questão da leitura do líder, ele tem que conseguir ler aquele indivíduo, né, que está com ele, que momento que eu estou, que motivações que ele tem, se eu estou numa fase boa ou não estou, num dia boa ou não estou, então, e ter essa leitura, o RH tem que ajudar a liderança para isso, então, por exemplo, se eu pego um colaborador que está num momento de depressão, eu não tenho que dar acolhimento só para ele, eu tenho que dar desafio para ele, né, se eu percebo que eu tenho um colaborador desengajado, né, com tédio, eu tenho que dar desafio para ele voltar na engrenagem, agora, se eu tenho do outro lado um colaborador que está ansioso, né, por questões familiares, pelo momento que ele está passando, ou que ele é uma pessoa ansiosa, aí, se sim, eu preciso dar calma e acolhimento, né, então, veja como a ação que eu faço como líder, também muda da capacidade que eu tenho de ler as pessoas, né, assim, está tudo tão ligado, né, e a gente ensinou tão pouco os líderes para isso, o fato é, assim, isso está muito ligado, isso é pauta daqui para frente, o líder tem que aprender isso, e acredito muito numa coisa que o Raj Cisódia fala, né, eu sou embaixadora do capitalismo consciente, gosto muito dos conceitos que vêm disso, e o livro dele, os livros dele são sensacionais, e ele fala num dos livros sobre o líder que cura, né, e eu acho que é bem isso, né, tudo que eu estou querendo dizer, assim, o líder tem a capacidade de fomentar, manter uma dor, né, ou ele tem a capacidade de curar, né, a si mesmo, ao seu time e à empresa, né, isso só é possível com a gestão de emoção, não é só no racional e na ordem, no comando-controle, é quando eu toco as pessoas no engajamento emocional. Nossa, Denise, é sensacional, e quando você consegue realmente fazer isso, né, na empresa, você consegue transformar vidas das pessoas, né, e você marca a história, a vida daquela pessoa para sempre, né, eu acho que uma pessoa que foi liderada por um líder realmente humano, preocupado com as questões dela, né, e preocupado em desenvolvê-la, essa pessoa, ela lembra desse líder para sempre, né, a gente teve um episódio que até a Bárbara citou com o Ricardo Neves, que ele falou que a coisa que não tem preço para ele é quando um liderado, que já tem anos e anos que não é mais liderado direto dele, manda mensagem para ele e fala assim, poxa, eu estou com saudade de você, vamos marcar um café e tal, e esse, esse eu acho que é o retorno que todo líder gostaria de ter, né, de saber que, apesar da relação profissional estar em primeiro lugar, ele ainda assim conseguiu ter uma relação humana com aquela pessoa e conseguiu transformar e desenvolver aquela pessoa num ser humano melhor, e é isso que a gente precisa, né, hoje em dia. O Cleiton, assim, outro dia eu ouvi, né, uma frase falando assim, que a gente precisa de menos herói e mais curadores, né, é exatamente isso, sabe, o mundo precisa, as empresas não estão diferentes, entende, e se a gente pensar os líderes mais inspiradores que a gente teve, né, nos tocaram emocionalmente, né, não foi o que ensinou a gente, o que deu o melhor bônus para a gente, entendeu, foi o que nos tocou emocionalmente, ensinou alguma coisa, né. Sensacional, é isso mesmo, a gente precisa de mais humanos. Denise, durante o episódio a gente percebeu aqui que o seu trabalho, ele carrega um desafio muito grande, e também que carrega um propósito muito grande. E para inspirar os insiders, eu queria que você contasse um pouco da sua história, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais, se você puder contar um, e também o que você aprendeu ao superar esse desafio. Ai, que delícia falar disso, viu, porque a gente tem muito tropeço, né, e estou falando tanto de integração e de autoconhecimento, a gente tem que conseguir integrar isso também, né, faz parte do jogo. Assim, e de fato, eu acho que nada vem por acaso também, é para enriquecer, né. Se eu pensava, vou começar pelos desafios pessoais, sabe, gente, eu acho que assim, eu tive alguns, né, na vida, que me deram força para continuar, eu vou falar dos bons e dos ruins aqui rapidamente, né. Eu acho que eu tive um primeiro desafio, assim, na minha vida, que eu sofri uma violência bastante forte, quando eu tinha 18 anos, isso me gerou várias marcas, foi num assalto, enfim, bastante violento, e foi durante muito tempo na minha vida, e tem muito a ver com saúde mental, assim, um desafio constante, né, quando eu era jovem, já estava entrando no mundo corporativo, já sofria pressão, de eu conseguir fazer aquela gestão de um conteúdo emocional que eu tinha acabado de passar, né, que eu era muito nova ainda, com o dia a dia e as pressões do mundo corporativo. Então, eu acho que isso foi uma primeira que eu me lembro, assim, um aprendizado no mundo corporativo. Sabe vários momentos que você falava assim, gente, não vou conseguir, estou com medo, a situação aqui me lembra que eu passei, que eu voltava, respirava, e falava, não, não tem nada a ver, porque olha como as coisas, não tinha nada a ver com o mundo corporativo, mas olha como as coisas no nosso cérebro se unem muitas vezes, né. Depois eu tive um desafio pessoal, assim, bastante marcante, para mim, importante, eu me tornei com 32 anos, assim, eu estava no auge da minha carreira, né, assim, já super crescendo, feliz, empolgada, como eu sou, com o mundo corporativo, eu já estava casada na época há nove anos, tinha decidido não ter filhos até então, né, eu fui postergando, eu tive filhos um pouquinho mais tarde, mas foi naquele momento que eu descobri, com 32 anos, eu descobri uma diabetes, na minha vida, diabetes tipo 1, e me tornei insulino dependente. Então, assim, foi um choque na minha vida, né, a diabetes tipo 1, juvenil, é normalmente uma diabetes que dá juvenil, né, ali, criança, adolescente, eu tenho a diabetes tipo 1b, que é um dos casos raríssimos, ali, de literatura médica no Brasil, mas que é uma diabetes tipo 1 que ela manifesta tardiamente. Então, assim, foi um choque para mim, né, eu sou especializada em luto e perda, e passei um luto enorme, né, de aquela pessoa que eu era, e que eu não seria mais, e como é que se eu ia administrar isso na minha vida, na minha carreira, tomar insulina, hiperglicemia, hipoglicemia, e ainda não tinha tido filhos, enfim, assim, foi um momento bastante importante, assim, para mim, de muito choque, e na época, né, além da minha rede de, meu marido me ajudou muito, minha família, minhas amigas, no trabalho eu tive muito apoio, né, por isso que eu estou dizendo, os líderes, alguns mais humanos que você lembra, são os que tiveram em alguns momentos, eles falaram, pera, respira, vamos, né, vai. Então, assim, foi hoje, eu tenho duas filhas, depois disso, então superei, passei, continuo diabética, aprendi a administrar, mudei vários hábitos na minha vida, comecei a correr, fui da atividade física, não vou dizer que eu acho que isso é um presente na vida, eu acho que isso é um problema na vida, é um cuidado para sempre, mas é o que é, né, assim, é a bagagem que eu tenho, é como eu tenho que lidar, e é como eu tenho que mostrar, e como é possível você continuar desenvolvendo carreira e fazer 250 coisas, e tendo uma doença crônica ou qualquer outra situação, então acho que esses foram os desafios, o desafio pessoal também, que eu amo, que me deixa desafiada todos os dias, é criar duas meninas, né, eu tenho duas filhas, hoje uma de 12 e uma de 9, e assim, são, esse é um desafio bom todo dia, todo dia você fala, putz, errei, putz, acertei, putz, podia ter feito melhor, puxa, mas como eu tenho duas meninas, elas também me despertaram nos últimos anos, né, conforme eu fui vendo elas crescerem, nos últimos 3, 4 anos eu comecei a me envolver muito nessa questão de protagonismo feminino, desenvolvimento de mulheres, programas de mentoria colaborativa, como o do IVG, então essa é uma bandeira, assim, para mim, muito importante, porque, enfim, eu acho que a mulher pode ser o que ela quiser, a gente tem que se ajudar, a gente tem muita questão específica, né, para trabalhar, né, sobre carreira feminina, saber pedir aumento, saber se posicionar, saber, enfim, então, elas me despertam o tempo todo a pensar nisso e a cuidar disso, agora, desafio profissional, também tive alguns, né, assim, eu comecei muito, jovem, eu me tornei líder, né, eu brinco que eu não tinha nem ideia do que era aquilo, por isso que eu encarei, eu passei tantas, algumas coisas da minha carreira, assim, eu olho para trás e falo, gente, não é que eu era corajosa, eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo, assim, eu ia, as pessoas me chamavam, ia me dando desafio, ia entrando, né, vamos fazer, vou, não sei o que, então, assim, tiveram alguns momentos, mas eu acho que os difíceis, né, os desafios, eu tive um momento da minha carreira, eu trabalhava numa empresa que eu gostava muito, que tinha um processo bastante estruturado de talent pool, de sucessão e tal, eu era muito sinalizada na época que eu era um talento, tinha retention, que eu estava pronta para, estava ali na linha sucessória para ser promovida diretora na época, e eu não fui, né, não fui, então, tudo pronto, todo mundo sinalizando, o processo acontecendo, eu cheguei a ter parabéns na época de um vice-presidente na empresa, falando, ó, já aprovamos a promoção e tal, minha promoção não aconteceu, por N motivos, mas o principal deles, porque a minha gestora na época não acreditava na promoção, então, mesmo que o contexto da companhia ali aprovasse, ela segurou, e foi uma super frustração na minha vida na época, né, assim, de, quando você está para ser promovida, eu sempre falo isso, acho que tem que ser naquele momento, né, que se você demorar seis meses, você vai perder a oportunidade da sua vida, né, depois, quando você anda, você fala, não sei se a maior diferença eu ser promovida seis meses antes ou seis depois na vida, né, mas naquele momento que você está na hora, na jogada, é importante, então, foi um momento da minha vida, assim, que na época eu pedi demissão, eu saí da empresa, e eu passei a questionar tudo, assim, foi um momento, eu saí de sabático, fiquei um ano e meio fora do mercado, e, assim, não quero mais mundo corporativo, né, o que é isso, né, tudo que a gente fala e faz não aconteceu comigo, mas, eu amo o mundo corporativo, então, eu me programei para ficar um ano e meio de sabático, no fim, acabei ficando nove meses, voltei para o mundo corporativo, daí voltei para uma posição de diretora, e continuei desenvolvendo a minha carreira, mas, assim, eu acho que são aprendizados da vida, de que ela não acontece no time que você quer, do jeito que você quer, você não tem controle de tudo, por mais que você tenha, então, nada, nunca a carreira é só crescimento, é sempre desafio, é sempre estável, né, então, esse foi um momento, assim, que eu repensei muito, né, faz sentido, será que eu quero isso, mundo corporativo, não quero, não vai servir, não, né, respira, procura aconselhamento de pessoas mais velhas, mais experientes, e aí, ressignifica, né, e hoje, eu sou muito encontrada onde eu estou, né, na Omni, porque eu tenho muito alinhamento com os valores da empresa, eu acho que essa é outra coisa muito importante, já tive em outra empresa também, que eu entrei, tinha um desafio super legal, mas sabe aquela coisa assim, mexe em tudo, mas não mexe comigo, né, assim, com a diretoria, e eu não acreditava naquilo, né, então, eu ia trabalhar e eu não tinha problema nenhum na empresa, mas eu me sentia me desrespeitando, assim, o que eu acreditava, né, e não é também o momento que eu estou hoje, então, hoje eu me sinto muito, como você falou, com propósito e feliz, porque eu estou numa empresa, assim, super humana, que a gente consegue trazer resultado, acabamos de ganhar o prêmio da GPTW, a melhor para se trabalhar no nosso segmento, estamos super orgulhosos, e mais que isso, tem alinhamento de valores, né, quando você se encontra, eu falo, quando você encontra a sua tribo, é sensacional, daí você fala, não sai mais daqui, aqui que eu vou fazer os outros felizes, eu vou ser feliz. Poxa, Denise, e tudo que você falou, está muito interligado com o tema desse episódio, que é saúde mental, e como ela está interligada na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e nas coisas que aconteceram no entorno, na sua saúde física também, que afetou emocionalmente também você na época. Então, nesse programa ficou esse grande recado aqui para todos nós, né, o quanto está interligado, o quanto não dá para você deixar para fora as suas emoções para fora do muro da empresa, é tudo junto e misturado, e todos somos humanos. Denise, a gente está chegando ao fim do episódio, infelizmente, foi muito legal o papo que a gente teve hoje com você aqui, no Insidercast, mas antes da gente ir embora, deixa até um recado final, e só as redes de contato, para a gente poder acompanhar um pouco mais o seu trabalho. Ah, muito legal, que pena, adorei o bate-papo também, olha só, minhas redes sociais no LinkedIn, eu estou como Denise Paludeto, no Instagram, eu estou como Denise Paludeto, underline psicóloga, então é lá que eu falo ali um pouco de atendimentos individuais, e acho que são essas as principais, o LinkedIn, o Instagram, onde eu sou bastante ativa. E mensagem final, puxa, tanta coisa para falar, mas eu vou falar um pouco o lema da minha vida, eu acho, eu li um livro uma vez, que eu amo, e indico para todo mundo, que chama Roda da Vida, e uma das mensagens que esse livro, dos insights que esse livro me trouxe, que eu levo, está sempre escrito aí nos meus perfis, é a medida da vida é o amor, e eu acredito muito nisso, o que vale nessa vida, não é cargo, tudo isso é transitório, cargo, status, momento, dores, alegrias, é tudo transitório, de fato, para mim, eu acho que o que vale o termômetro, é o quanto de amor a gente consegue dar, e o quanto de amor a gente consegue receber, que é outro aprendizado, então, para mim, essa é a medida que a gente vai ser questionado, quando tudo acabar, o quanto você foi capaz de dar, e de receber de amor, na sua jornada, e no seu tempo. Poxa, Denise, muito obrigado, essa frase fecha muito bem, esse episódio com você, e até meio em linha, que eu ia falar sobre isso agora, nesse insight final, é fazer um desafio aqui, para os líderes, não só para os líderes, mas para quem trabalha, no mercado corporativo, vamos falar mais de amor, não só falar de empatia, empatia se tornou um tema, tão utilizado ultimamente, mas porque não se fala de amor, no mundo corporativo, e o amor, tem muitas das explicações, para as soluções da saúde mental, que todos estão nos passando, a gente dá a mão para outra pessoa, não ser o líder permissivo, pelo contrário, mas ser um líder que entende de pessoas, se autoconheça, tem amor próprio primeiramente, esse é o meu insight final, aqui nesse Insider Cast, queria mandar um abraço, para todos os insiders, mandar um abraço, para vocês que estão nos acompanhando, mandar um abraço também, para Cleiton Lúcio, né Cleiton, e também para a Barra Rodrigues, que ela vai encerrar o episódio aqui com a gente. Obrigado, Fábio, Denise, muito obrigado, Barra, muito obrigado, Insiders, muito obrigado, cara, acho que como insight final, ficou aqui o seguinte, nós somos todos humanos, e somos humanos 24 horas do dia, on e offline, e por isso líderes, entendam, vocês podem ser humanos com seus liderados também, e vocês não vão perder nada com isso. Outra coisa é a seguinte, a realidade humanizada, e a realidade no mundo virtual, é um caminho sem volta, então, a tendência é que mais e mais as pessoas, protejam a sua saúde mental e emocional, então, se você líder, acha que a sua empresa vai segurar, talentos e colaboradores, porque vocês oferecem salários e benefícios, eu acho melhor vocês reverem os seus conceitos. É muito mais seguro você dar um ambiente positivo e que proporcione evolução para os seus colaboradores, e assim mantê-los, do que você simplesmente usar o dinheiro como uma ferramenta de segurar talentos. Hoje em dia as pessoas, sim, elas ligam para o dinheiro, o dinheiro é importante, é um fato isso, em todo momento da história da humanidade vai ser importante o dinheiro, mas hoje as pessoas, elas também pensam muito na saúde mental, elas pensam muito em como elas vão se sentir após simplesmente desligar o computador e ir para a sua vida particular. Se a empresa faz mal, se você como líder, é um mau líder, e faz os seus liderados se sentirem maus depois que eles desligam a câmera ou depois que eles batem o ponto e saem da sua empresa, provavelmente esses liderados não vão ficar muito tempo. Então pense muito bem, seja humano, e siga fazendo as coisas certas. Então agradeço a vocês, e como sempre nós nos vemos no próximo episódio, e agora eu deixo com a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? O que está muito marcado para mim aqui hoje é que, independente de qual relação comercial, executiva, relação humana, né, que a gente tenha com qualquer pessoa, a gente sempre compra de uma outra pessoa, a gente sempre trabalha com uma outra pessoa, a gente faz negócio com uma outra pessoa. E todo mundo tem os seus desafios, os seus preconceitos, as suas questões, pode estar infeliz no trabalho, pode estar infeliz em casa, pode ter os seus medos, os seus anseios, as suas angústias, mas é fundamental que a gente entenda que realmente a gente precisa dessa busca de nós mesmos, né, tanto da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio, do nosso encontro com a gente mesmo. Eu acho que a gente falou muito de felicidade, e a felicidade no trabalho, antes do trabalho, está dentro da gente. E se a gente não encontra o que nos faz feliz, nenhuma outra área da nossa vida vai proporcionar essa felicidade, porque a gente pode acabar numa busca incessante por algo que, na verdade, está dentro da gente. É muito importante esse trabalho de terapia, como a Denise colocou e pontuou aqui, esse mergulho profundo nas nossas sombras, que a gente não quer enxergar, para que venha à tona o melhor de nós. Eu acho que isso que fica de grande insight aqui para mim. Queria mais uma vez agradecer a Denise por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Agradecer a vocês, Insiders, por esses quase, 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 quase 200 episódios. Estamos quase virando a chavinha aqui, centenária, do Insidercast. e queria deixar aquele recado final de sempre, né? Curtam, compartilhem os nossos conteúdos nas redes sociais, sigam a gente também por lá, arroba Insidercast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, se quiser mandar um invite ali para a gente, alguma coisa, manda para a gente no contato arrobainsidercom.com e a gente se encontra no próximo Insidercast. Até lá!